E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Blasphemous 2, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas e hoje a gente pretende fazer o final ruim, vamos lá? Muito bem, cá estamos nas chuvas carmesinhas, a gente pretende fazer o final ruim para fazer o final bom não é tão simples quanto no primeiro né, que era só fazer umas arenas nessa também inclui arenas para enfrentar o último chefe a gente vai colocar proteção de raio elemental e de fogo porque é quebrabo depois desse final a gente pretende continuar a série para fazer o final bom precisa pegar todos os querubins todas as moedas amaldiçoadas resgatar as meninas enfermas fazer as arenas e aí sim fazer o fim não tem problema fazer o final ruim não tem nada que atrapalhe sua expiação ou aguarda quem deseja acender vamos é um termo ruim né, a gente sempre no outro Blasphemous quando você acendia você ia para o meu game plus mas bonito né, a arena e no maureolo gigante bonitinho ele hein, que bonito ventinho para fora vontade superior vontade superior de pais incorpóreos e inescrutáveis sou herdeiro de tua luz abrangente sou a devoção encarnada em carne castigada e filigramas de ouro tua obra magna porque embora coroado com tua glória censurais minha presença ao teu lado que treva obscura de lamentos não respondidos é essa que me impede de compreender o propósito de meu nascimento são as mesmas nuvens rubras que pronunciaram minha recepção? um agouro grave do teu julgamento? se tal confronto é a prova de dignidade da tua glória então que assim seja muito bem este menininho aqui o HP dele é imenso como vocês podem ver os ataques deles só isso ai mesmo são os raios que vão pelo meio os raios que vão pelo lado as bolas de fogo desvia bate algumas vezes é só isso ele não evolui viu é só isso é uma batalha que cansa então vamos lá estamos com o piano do ele né né o então As flores, o que é o mais complicado deles são as flores Porque as flores elas tem que ser derrotadas o mais rápido possível Senão elas renascem Vendo ali já voltou né Vamos suco A música é da hora Não tem muita margem para fazer nada de diferente Olha só Uma bobeada Para comer o HP Olha só Se inscreve no canal Tem só Se inscreve no canal Não tem muita música Não tem mais Não tem mais É um minuto É, caímos Daqui a pouco já vem o coração aí com as flores. Vamos tomar o ultimo suco, o melhor momento para acertar ele é quando ele solta o fogo né. Vai ser mais desafiador, derrotado o menininho, suma blasfêmia, apesar de ser um final ruim, é legal. Ele fica pequenininho. Agora entendo, por isso lhe ofereço minha humilde gratidão. Essa dor é o meu sacramento batismal, que nos unirá em comunhão para consumá-lo. Assim renasceremos como um novo símbolo encarnado, transbordado de devoção. Será o começo de uma nova era para o milagre. O segundo salmo. É isso aí pessoal. Clasfemos 2. Nesse final é ruim porque ao invés de combater o milagre você se junta a ele né. Por isso que é ruim. Bom, é isso. O vídeo foi curtinho hoje. Para continuar com a série. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando até agora. Os antigos inscritos e aos novos. A gente teve um desempenho incrível aí nessa série do Blasfemos 2. Nunca visto antes no nosso canalzinho. Muito obrigado a todos. E é isso pessoal. Gostou? Deixa o like e se inscreva no canal. A gente joga jogos indie, metroidvania e recomendações. Blasfemos 1. Metroidvania indie. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Tifa amizade.